Para incentivar o interesse dos jovens no mundo da ciência e da pesquisa, o governo está oferecendo 30 mil bolsas de iniciação científica. As vagas são para universitários e alunos do ensino médio. Dionísio faz mestrado em biologia na Unicamp. Desde que entrou na faculdade, recorre a auxílios governamentais para manter seus estudos. A bolsa é um salário que eu recebo enquanto pesquisador para desenvolver um projeto de pesquisa. E as bolsas, no caso da pós-graduação, são essenciais para a manutenção dos estudantes no programa e para desenvolver o seu projeto de pesquisa. Para que mais estudantes possam desenvolver atividades de pesquisa, o governo está oferecendo 30 mil bolsas de iniciação científica. Um investimento no valor total de 150 milhões de reais. São bolsas para universitários e para alunos do ensino médio. Podem concorrer projetos de todas as áreas, mas terão prioridade aqueles que causam impacto direto na vida das pessoas, como pesquisas agrícolas ou médicas. São oportunidades que nós oferecemos ao jovem brasileiro para que ele entenda melhor o processo de produção da ciência nacional. Além de incentivar a vocação científica dos jovens e popularizar o estudo da ciência, as bolsas ajudam a ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho. Estudos mostram que alunos que passaram pela iniciação científica recebem 30% a mais do seu salário, mesmo não sendo cientista. Sejam um aluno de iniciação científica. Obrigado. Obrigado.